Olha o milagre! Olha o milagre! Olha o milagre! Aê Zezão! Ô Huskers! Qual o crime é o Husker? O meu desempenho é muito maior que o seu. Hoje em dia está usando assim, meu bem, ó. Todo mundo senta o rinho abaixo e o negocinho para cima, assim, ó. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui.